Olá a todos, sou Jean Parasquelopoulos, sócio líder de clientes e mercados da KPMG no Brasil e na América do Sul. Sejam bem-vindos ao evento KPMG Connect, como gerar valor aos seus negócios com hiperautomação e inteligência artificial. Embora pareça atual, o tema inteligência artificial começou na ficção científica, com o livro Eu, o Robô, publicado originalmente em 1950, do escritor Isaac Asimov. Nos anos 50, o cientista britânico Alan Turing elaborou um teste para aferir as possibilidades de máquinas imitarem as capacidades cognitivas dos humanos. Mas foi somente em 1997 que a inteligência artificial ganhou popularidade, quando o computador da IBM, intitulado Deep Blue, derrotou o então campeão mundial de xadrez, Gary Kasparov. Com a evolução da tecnologia, o Deep Blue virou Watson, plataforma aberta e multi-cloud, que permite automatizar o ciclo de vida de inteligência artificial, e que inclusive hoje é utilizado nos serviços oferecidos pela KPMG em âmbito global. O advento da era digital e inteligência artificial se tornou parte integrante do cotidiano das empresas e das pessoas. Trata-se de uma tecnologia advinda de máquinas inteligentes, que são capazes de resolver problemas complexos e assim aumentar a produtividade em áreas tão diversas, quanto a agricultura, saúde, meio ambiente e muitas outras. Desde 2020, temos assistido a uma disrupção e transformação digital sem precedentes. em todos os setores do mercado. Ao se verem forçadas a adotar novas formas de trabalhar, de consumir e de se relacionar, pessoas e empresas deram passos expressivos em seus aprendizados e na adoção de soluções tecnológicas. Foi toda uma nova realidade que acelerou, sobre maneira, a adoção da inteligência artificial, a IoT, internet das coisas e da hiperautomação. Isso foi feito não apenas para otimizar processos, mas também para gerar valor no ambiente de negócio das organizações. Nesse momento em que o Brasil começa a ingressar na era da rede 5G, sabemos que as perspectivas oferecidas pela inteligência artificial são quase infinitas. combinar inteligência artificial a outras ferramentas tecnológicas nos abre um campo de possibilidades que pertenciam, até pouco tempo atrás, ao universo da ficção científica. Nesse evento de hoje, discutiremos como trazer inteligência artificial e automação de processos para os negócios e as empresas, tentando esclarecer algumas dúvidas, por onde começar, pelo core business, pelas funções de suporte da empresa. Por fim, esperamos trazer subsídios que nos ajudem a entender como a inteligência artificial e automação podem ser ferramentas eficazes para melhorar a produtividade das organizações. O amanhã já chegou, estamos prontos para transformá-lo, extrair o melhor de cada oportunidade. É um excelente evento a todos, eu agradeço a todos vocês que nos acompanham. E agora eu quero apresentar o especialista em inovação e economia digital, Gil Giardelli, para sua apresentação. Bem-vindo, Gil. Prazer em ter você hoje aqui conosco. Olá, Gil. Muito obrigado a todos, a todos da KPMG, a todos que estão nos assistindo agora. É uma honra falar com vocês, com nossos amigos agora, nessa nova era que eu chamo da economia da inteligência artificial. Então, pegando um pouquinho desse histórico que você nos compartilhou, preparei aqui uma apresentação. Vou compartilhar com ela agora e a gente vai conversando um pouquinho sobre esse novo mundo. Deixa eu só... Então, o nosso tema central é como gerar valor aos seus negócios com a hiperautomação e a inteligência artificial. Dito isso, nós estamos vivendo... Vocês vão conhecer a Pepper e também a Kipper. A Pepper aqui, ela está no parlamento britânico, falando sobre o fim da era digital, sobre o fim da quarta revolução industrial e sobre o fim da era da informação. Quando nós temos o final de três eras, não existe uma data, mas o que acontece quando acaba a era da informação, nós temos o início da sociedade global do conhecimento. Você pode ter todos os acessos a tudo que nós vamos falar aqui, em papers da KPMG, da IBM. Só que nos últimos 30 anos, nós estamos falando também do outro lado da moeda, que é o que nós chamamos da paixão pela ignorância, onde bilhões de pessoas que podem até ter acesso à informação optaram por não saber num mundo tão complexo. Eu sou um estudioso do futuro, faço parte de duas entidades, a Federação de Estudos do Futuro em Paris e a Sociedade Mundial de Futuro em Chicago. E a gente disse que não existe futuro no singular, existem apenas futuros no plural. Mas eu posso assegurar que é a era de ouro da nosso mundo, a era de ouro dessa nossa humanidade. E como um técnico otimista e baseado em dados, eu posso assegurar que nós estamos na melhor época da nossa humanidade. Mas temos que olhar alguns pontos. Se você for na Expo Dubai, você vai ser recebido no pavilhão chinês por esse robô humanoide, que por características dela, na verdade, imita um panda. E esse robô está falando de uma nova era, que é esse século asiático, que eles estão realmente dominando essa nova economia. E aí o que está se colocando em ponto é que antes da Primeira Revolução Industrial, a China tinha 80 vezes o PIB do que os países europeus e americanos. E agora ele está tentando não ter 80 vezes mais, mas está se sobressaindo a essa nova era. Quando você olha um novo mundo realmente, onde são mais de 260 inovações, que eu traduzi e colaborei no trabalho da Imperial College, misturando o Nano, Bio, Neuro, Green, nós caímos nesse mundo realmente da economia da inteligência artificial. E mais do que isso, eu também separei 100 inovações radicais, nem todas eu concordo, mas são inovações que realmente mudam a forma como nós trabalhamos, nos relacionamos e como a gente vai criar empresas na América Latina, no Brasil e no mundo realmente. Só para vocês terem uma ideia, há pouco menos de dois meses, a IBM apresentou o seu chip de dois nanômetros impreceptíveis a olho nu, tem 50 bilhões de transistores. O que acontece com isso? O Túlio, que está na tabela periódica, ele demoraria 1 milhão e 500 mil anos para você calcular ele através da computação atual. Com a supremacia quântica, mesmo que as equações são da década de 30 do século passado, com a supremacia quântica, em poucos dias a gente resolve o emaranhado do Túlio. O que acontece com os negócios? muda totalmente a medicina, onde você tem um lugar na medicina, que são você criar um corpo, hoje 80 mil pessoas, digital, como os carros, os gêmeos digitais, e você tem esse corpo, onde tudo o que você tomar, o que você fazer, ele vai estar sendo monitorado pela inteligência artificial. Vamos falar de uma nova era que está acontecendo no mundo agora. Grandes empresas do mundo colocando metas de SG como bônus de executivo, uma marca global de serviços financeiros que tem o primeiro cartão de crédito no seu museu, agora tem o primeiro NFT, iniciativas de blockchain no mundo inteiro, Costa Rica aprovando leis para números digitais, enfim, aliança global para a ética na inteligência artificial. Então, um novo mundo está acontecendo realmente na nossa frente. E esse mundo vem numa consequência, como, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem a NAS, a Nasdaq, e agora você tem a LTCE, que é uma bolsa de valores que está vendo tudo sobre o ESG, sobre pegada de carbono, sobre eco. E essa LTCE ainda tem poucas empresas, mas elas são 30% mais rentáveis do que aquelas que estão nas outras bolsas de valores. Vamos dar um exemplo de uma empresa dessa? Há pouco, menos de um mês, foi lançada nos Estados Unidos a Reveal. Ela já vale mais do que a GM e a Ford junto. já está muito próximo de superar a Tesla, porque ela faz parte dessa Edging Computing, que vai ser essa computação onipresente, que está muito mais acima do Clouding Computing, do 5G, que é você ter realmente as cidades inteligentes, os carros inteligentes. E nós já estamos nesse limiar com a economia da inteligência artificial. Então, se a gente for falar, por exemplo, em serviços financeiros, em 2022, uma expectativa de 1,7 bilhão de pessoas vão abrir sua primeira conta bancária. Todos os negócios vão se tornar negócios globais, todos os negócios se tornaram digitais. E aí vai ser uma aceleração de talento, de economia. E aí a gente usa a síndrome da rainha vermelha, que, na verdade, na administração diz, você deve correr o mais rápido possível para se manter no mesmo lugar realmente. Porque a gente está realmente numa fronteira muito grande dessa nova era. E, dentro disso, nós temos, por exemplo, agora algo que vai mudar completamente, que é o metaverso. O metaverso não vai ser de ninguém. Ele é, se a primeira internet, em 1912, que foi chamada da rede galáctica, depois nós tivemos a Arpanet, depois nós tivemos a internet, depois as mídias sociais, e agora a Web3 descentralizada, que cria novos processos de governança, novos processos de evolução. Aqui na tela, vocês estão vendo mais de nove metaversos diferentes. Se sua empresa teve um site um dia, depois teve um chatbot, ela vai ter, em algum momento, para conversar com a geração Z, vai ter que ter uma presença nesse metaverso e muita coisa acontecendo. Mas o que mais chamou a atenção dessa nova economia, a Coreia do Sul, num projeto chamado CU 2030, está investindo 3 bilhões nesse nova era, e ela está criando toda a sua presença agora, também no metaverso. Você vai poder conversar com o seu prefeito, com as autoridades de governo, é como se, e também, além disso, você vai fazer todos os seus serviços dentro do metaverso. Então, você vai ter como se fosse o pompa-tempo digital, shows digitais. E esse é o projeto do CU 2030, para levar a cidade a ter uma modernização na vida real, e no Fisital, no Fisital, também na vida digital. E aí, um ponto que nós temos que observar é essa prevalência do que está acontecendo na China hoje. Não tenho nada a ver com eles, mas, quando a gente fala dessa nova economia, temos que olhar com cuidado. Você tem ali, desde nos últimos seis anos, a China superou em número de patentes os Estados Unidos, só que o ano de 2021 fica marcado como o ano que eles superam em publicações científicas, em citações. E aí, é também de alto impacto científico. É a primeira vez que isso acontece desde a primeira Revolução Industrial. Então, a gente vive num novo modelo de mundo como nunca visto. Só para vocês terem uma ideia de como eles estão usando essa nova era, aqui, uma empresa de games colocou milhares de drones para criar o maior QR Code do mundo para que pessoas possam jogar literalmente na nuvem com esse QR Code. Mas o que está por trás disso? 60 milhões de novos programas que estão por trás de tudo isso. 60 milhões de programas que vão mudar tudo o que a gente está fazendo agora como tecnologia. E aí, nos pilares que eles montaram em 2005 para 2025, um deles era dominar a indústria automotiva. Se você tem hoje um carro americano que se iniciou nos Estados Unidos ou na Europa ou até mesmo na Coreia do Sul, você provavelmente no futuro vai ter um carro elétrico que começou na China. Hoje, são 500 marcas de veículos elétricos que estão rodando na China e para que 4 ou 5 se tornem globais. Isso é chamado da inovação de enxame. Toda a base é primeiro o nosso carro totalmente elétrico depois o carro autônomo. E como que eles fizeram isso? atraindo no seu plano de mil talentos 80 mil PHDs. E aí, nós temos aqui pessoas de diversas indústrias e empresas. O mundo ficou tão complexo que a gente vai ter nas empresas PHDs ou você mesmo como executivo vai ter que ter um mestrado, um doutorado pela complexidade que veio do mundo agora. E aí, nesse mundo da inteligência artificial, saltamos para a Grã-Bretanha. Lá já começa a andar a 62ª cidade do mundo que tem um carro totalmente autônomo. É esse carro que vocês estão vendo. Só que antes de ele ir para a rua tem que se resolver algumas questões. A ética, ela continua a mesma desde os primórdios. Mas a moral, ela se revoluciona com a tecnologia. Como foi o caso quando lançaram o conceito de bebês de proveito. Foi muito discutida a ética. Mas aqui no carro é assim. Moral machine, um super experimento de psicologia moral e você tem que responder. 92% dos acidentes não existirão mais com o carro autônomo e com a inteligência artificial, mas oito existirão. E aí ele pergunta assim. Você vai ter que atropelar um casal? Um casal de 20 anos ou um casal octogenário? Digamos que você escolha um casal octogenário. E aí ele pergunta. E se for alguém da sua família? E aí você tem esse novo mundo que está à nossa frente. E por que tudo isso, meus amigos? Porque a gente está falando de um lugar que quem estiver vendendo ou produto ou serviço e não entregar valores e experiências vai ficar fora. E aí a gente vive realmente o momento agora de entregar valores e experiências. E aí nessa nova era nós temos aí o 5G que vai mudar completamente tudo. Aqui vocês estão vendo uma parceria colaborativa entre o principal campeão de Kung Fu numa modalidade na vida real e o campeão de Kung Fu num game de Kung Fu. E aí eles usaram esse FIS para fazer essa luta em tempo real. claro que a pessoa que estava ali o atleta na vida real usando conexões com o 5G. O que acontece com o 5G? Se no 4G tudo demorava dois segundos e 5G dois milésimos de segundos. E no ano que vem começam os testes para 6G. E já começaram de 6G e de 7G agora. E aí o que nós temos falado muito? Tempo de pensar e impensar. Tempo de a gente aprender com o passado, interrogar nosso presente, antecipar nosso futuro para que a gente possa reduzir as turbulências nessa nova era. E aí eu quero trazer alguns reforços aqui para inspirá-los. Se na Academia Real Britânica de Ciências no século XVII dividiu-se entre ciências humanas, exatas e biológicas, agora são mais de nove ciências e a gente vai ter que mudar a forma de trabalhar. E equipes transdisciplinares fazer mudanças como um projeto da Economia da Inteligência Artificial que reuniu especialistas em linguísticas, especialistas em biologia marinha, especialistas em inteligência artificial. Eles, há 12 anos, agora conseguem compreender o que grandes mamíferos da mesma espécie conversam entre eles. Não é que a gente vai conversar com eles, mas a gente sai do mundo do antropoceno, que é o ser humano no centro, para o nova cena. Vamos sair do fundo do mar e vamos para a Europa, onde um grupo conseguiu criar um processo, aonde você está ali vivendo realmente um mundo aonde as pessoas podem fazer a última milha em vez de um patinete, fazer com essa jaqueta para o homem de ferro na vida real. Só que qual é o ponto, amigos? Você tem um lugar aonde isso hoje custa 50 mil dólares, mas em cinco anos eles prometem reduzir isso para mil dólares e fazer a jaqueta ficar do tamanho desse blazer que eu estou vestindo. Vamos sair do fundo do mar, um pouco acima do asfalto e vamos agora para o lugar onde aqui é o teste que aconteceu com deu certo, onde eles estão usando uma super centrífuga para lançar uma série de satélites, lançar foguetes, não tripulados, usando essa grande centrífuga. Mas aí o que acontece com isso? Daqui a seis anos vai ter a inauguração do primeiro hotel feito na nossa estratosfera. Já está sendo construído desde março desse ano, mas para que todos esses exemplos das baleias, do ícaro moderno, eu uso a física quântica para falar que o mundo é muito maior que os nossos olhos possam ver. E é isso realmente que está acontecendo nessa nova era. E aí a gente vai ter que pensar em novos trabalhos. Nove escolas do mundo já estão oferecendo escolas para você treinar e trabalhar em microgravidade, em simulações, em VR imersiva. E aí eu vou lá num pensador que na década de 40 disse que nós viveríamos a explosão da inteligência, um lugar onde as pessoas iam realmente pensar nessa explosão da inteligência, iam realmente pensar nesse novo mundo. Tudo que fosse pensado em livros, em filmes, seria possível tecnologicamente. A gente só precisava entender o impacto disso. e aí nós entramos no SG Data, o maior banco de investimento do mundo dizendo que não investe mais em empresas a partir de 2022 que não tem o SG Data, as famílias tradicionais, Rockefeller, Hotshield, e aí o SG Data é colocar dados em tempo real, por causa de exigências de grandes bolsas de valores e também de governos, do que você está fazendo em relação ao SG. E aí como que a inteligência artificial ajuda a tudo isso? uma grande empresa de cuidados pessoais e da casa se faz uma união com uma startup, coloca essa máquina de inteligência artificial e essa máquina aqui, quando você trocar a sua embalagem de plástico, que seja dessa empresa, você ganha pontos e depois você troca pontos por prêmios no e-commerce mundial. A indústria de fast fashion está sendo acusada de sujar muito o mundo. saíram agora vídeos e fotos de onde, aqui em Atacama, no Chile, são milhões de toneladas anualmente de roupas da indústria fast fashion. Para você reciclar uma roupa, você precisa de muita água e de muito produto químico. E aí eles se uniram à JM, que concorre com a Zara, com a C&A, com a Riachuelo, para que uma máquina que faz reciclar qualquer tipo de roupa, aonde você só vai lá, espera um pouquinho e troca por um voucher para fazer uma nova compra. Eles estão atrás do SG Data? Estão. Mas também eles estão atrás de uma indústria de 100 milhões de roupas jogadas fora do lixo anualmente. Damos um passo para uma outra indústria, e aí a Disney e a GE, Healthcare, se unem, porque eles entenderam que fazer o exame de ressonância nessas máquinas para a maioria das pessoas é muito complexo. Às vezes uma criança vai fazer um exame de 30 minutos, ela tem que, ela se mexeu e tem que começar do zero. A maioria das crianças chora. essas duas empresas estão com 500 dessas salas no mundo que tentam fazer algo mais agradável para as crianças fazerem os exames. Eles estão atrás do seu índice de responsabilidade social corporativa. Então, a gente está vivendo uma destruição criativa como nunca visto, uma destruição criativa gigantesca nessa nova era, e aí a destruição criativa começa também pela nossa economia. Num processo chamado Green Innovation, a economia verde, ele, de acordo com a Secretaria do Trabalho, ele produz 10 vezes mais empregos do que a indústria fóssil, de combustível fóssil, a indústria de carros tradicionais. Isso é uma revolução no mundo. Mas o que exatamente acontece com isso? Os países árabes vêm do sucesso que foi Dubai, que há 40 anos atrás não existiam. Agora, em janeiro, estão lançando todas as seis cidades no deserto, chamado The Line, onde ela é toda administrada pela inteligência artificial. Ela tem os metrôs o Hyperloop, inaugura agora, em fevereiro. E nessas seis cidades você não vai usar carros. Vamos se lembrar que eles estão deitados em milhões de barris de petróleo de qualidade. E aí você vai de um ponto a outro em apenas seis minutos. 170 quilômetros em seis minutos. Mas como vai ser a fazenda nesse lugar? A fazenda vai ser toda vertical. Aqui é a maior fazenda vertical do mundo, onde as pessoas estão ali realmente produzindo todos os legumes e verduras que são consumidos naquela região. Vai acabar com a fazenda horizontal? De forma alguma. Mas a gente vai viver um lugar onde vamos ter a fazenda vertical e horizontal no mundo híbrido. E aí você tem duas cientistas brasileiras que conseguiram, através de o que chama agricultura molecular, fazer a retirada de célula-tronco do algodão, o algodão que deu a grande fortuna da primeira revolução industrial, e depois desenvolver isso dez vezes mais rápido em laboratórios. E são prédios inteiros produzindo o algodão em escala industrial, sem nenhum tipo de problema em relação ao clima e ao tempo. Na Inglaterra, abriu há três meses atrás a primeira fábrica de três tipos de carnes cultivadas em laboratório. 50 toneladas semanais é pouco para o consumo mundial, mas para Israel que não tem espaço para colocar qualquer tipo de boizinho, está sendo muito bom. Lá na Finlândia, o café é cultivado através de célula-tronco e inteligência artificial. Nove meses do ano, a Finlândia fica cinza, nublado. E o salmão cultivado também em laboratório, porque na divisa entre os Estados Unidos e o Canadá você está usando, você está com o salmão que vive na natureza, infelizmente, infectado por mercúrio. Então, o mundo já começou a revolução de todos isso. E esse mundo, eu sou uma pessoa que falo sobre estudos do futuro, estudos do futuro que mudam a nossa sociedade, e aí eu queria fazer um recorte sobre o que acontecerá com o conceito de Estado-nação, de dinheiro. Vêm os doadores os maiores doadores e começam a se perguntar por que o dinheiro que eles investiam não estava dando nenhum retorno, retornos tão significativos para a sociedade. As entidades falavam que era em virtude de corrupção nos países, e aí eles criaram o dólar da doação. E a partir dali, nos últimos três anos, eles estão sabendo para cada centavo vai que eles fizeram de doação. Para vocês terem uma ideia, algumas entidades conhecidas, essas entidades, de cada 100 dólares, apenas sete chegavam na ponta. Os outros 93 eram perdidos em processo ali no meio. Aí vem o quê? Vem uma Suíça e fala assim, você sempre guardar o dinheiro aqui do mundo conosco, as moedas preciosas, e agora 70 moedas criptografadas são autorizadas a guardar no sistema financeiro da Suíça. Aí eles mudam também e colocam a inteligência artificial dentro de cofrinhos, para ensinar as crianças a poupar esse cofrinho, cabem as moedas tradicionais, cédulas e moedas, e também as moedas criptografadas. E aí nós temos o quê? Só que aí nós temos algo que mudou muito, o primeiro Banco Central Mundial a lançar uma criptomoeda. E fala assim, esse case, o conceito de dólar, de ouro, o conceito, vamos agora fazer tudo para o mundo onde a moeda é fluida. Então, meus amigos, nesses 25 minutinhos, eu falei para vocês de uma nova economia, onde tudo aquilo que foi discutido em Bretton Woods, no final da Segunda Guerra Mundial, entre os economistas e os países aliados da Segunda Guerra, estão ficando para trás, são importantes, mas não se colocam mais nessa nova era. E nós estamos chamando isso de outro nome, economia criativa, economia circular, e como esses simpáticos aviastos está todo mundo realmente caindo de maduro nessa nova era. E aí nós temos um mundo onde você está, estamos chamando da economia da inteligência artificial. Uma economia que muda tudo, que vai criar muita velocidade, que vai nos trazer muitos processos novos, e a gente vai ter que lidar agora com novos concorrentes num século asiático como nunca visto. Então, esse mundo da robotização, da automação, da inteligência artificial. E aí qual o impacto disso? Nós temos hoje uma série de países que estão calculando o seu PIB, não só pelo acúmulo de capital, os conceitos antigos, mas também a sua base de intelecto, a transformação digital, a penetração na sociedade e o uso da inteligência artificial em entidades públicas e entidades privadas. Então, uma mudança como nunca visto. Quais são os problemas de tudo isso? Apenas 1% da população global está vendo o que está acontecendo nessa nova era. isso são dados de vários bancos centrais, de vários bancos mundiais. Então, isso traz um ponto muito de reflexão nesse nosso novo mundo. E aí, para a gente passar a palavra para fazer esse debate, a gente começa a falar de uma nova sociedade, uma sociedade completamente diferente, que a gente está chamando de uma sociedade da imaginação, uma sociedade da superinteligência, da ética, do conhecimento científico, e Shinzo Abe disse assim, se é uma sociedade como essa, nós não podemos chamar isso de quinta revolução industrial. Lembra do começo dessa apresentação? E ele apelidou isso, deu o nome num trabalho muito sério de sociedade 5.0, onde a inteligência artificial tem que ser usada para todos, onde temos que investir em educação de alto impacto, e onde nós falamos assim, ou o mundo será de todos ou não será de absolutamente ninguém. E todos, são todos os seres humanos. e aí, para vocês terem uma ideia, o bailarino que no penúltimo encontro do G20, que foi em Osaka, ele se apresentou para os líderes do mundo, e ele estava ali dançando com parte da Orquestra Sinfônica de Berlim, estava ali, quem estava tocando piano são esses fios vermelhos atrelados ao corpo dele. Ele não sabe quem é realmente, qual é o algoritmo que faz tocar o piano, mas ele já entendeu que ele vai ter que aprender sobre isso. E aí, nós sempre falamos sobre aprendizado profundo das máquinas, Deep Learning, só que agora, nos MBAs que eu dou para a área médica, nós falamos de aprendizado profundo para as pessoas, porque, para um cirurgião operar de forma intercontinental nessa nova era, com esse robô de operação intercontinental, usando 5G, você precisa de compreensão, imaginação, repertório cultural, e o mais importante, você precisa realmente de o que é o combustível dessa nova era, que é a curiosidade. E aí, para a nossa ironia do destino, a OCDE, ela disse assim, os países membros têm que estimular desde a primeira infância essas duas habilidades. Vejam só que apenas duas são habilidades de tecnologia, todas as outras são habilidades apenas humanas. e a gente está falando de um lugar onde se você tiver três dessas habilidades bem, você está realmente muito à frente da sua era. E aí, muito falando do desemprego tecnológico, não é uma verdade, os Estados Unidos estavam entrando novamente em pleno emprego, aí veio essa conceita da Omicron, mas ela está entrando. Quanto mais inovação, mais robôs, mais automação, mais pleno emprego nós temos, que é o conceito de que são empregos que são mudanças apenas estruturais e não mudanças de desempregos que nos deixam realmente fadados a não entender o que está acontecendo nesse novo mundo. E aí, a pergunta que nós deixamos é precisamos de empresas preditivas. Aqui é o projeto da NASA que está celebrando 100 anos dela, daqui a 30 anos, ela já mostrou como vai ser o projeto, ela está pensando 30 anos na frente. Vocês estão tendo tempo de pensar 30 anos na frente? Vocês estão tendo tempo de pensar no mundo onde nós precisamos de pessoas preditivas? E que turbulência, não dá o gosto do conceito, mas turbulência é o novo normal? Turbulência é realmente um mundo que a gente vai viver de conceitos diferenciados? E aí, muda a administração. Se com a inteligência artificial nós tínhamos o conceito de antes empresas engrenagens, agora são empresas ecossistemas. Empresas realmente que mexem, que tem que ter grupos colaborativos, pessoas do centro, propósito coletivo e não a engrenagem de silos como era antigamente. E aí a gente começa a falar de novas habilidades, aqui um paper que eu fiz para as habilidades da economia da inteligência artificial, lá em Stanford com vários pesquisadores, flexibilidade cognitiva, pensamento em rede, transdisciplinaridade, visão da terceira revolução industrial, por exemplo, o metaverso, aprendizado rápido, enfim, coisas completamente novas dessa nova era que nós estamos vivendo. E aí, nesse novo mundo, nós estamos, quando eu fui dar aula na Imperial College, o meu coordenador disse, a gente não pode deixar nossos alunos serem seduzidos 100% pelo operacional. O operacional é muito sedutor. E aí, tudo que está aqui à sua direita, são coisas que não cabem mais nessa nova economia da inteligência artificial. Para você ter uma ideia, quem criou o termo design think e está usando agora matemática é o think. Não tem certo, não tem errado, tem, na verdade, o que é considerado esse novo momento de tomar as decisões baseadas em dados. E aí, para a gente começar a finalizar esse ponto, vamos aqui a um case que realmente viu esse mundo acontecer. primeiro, a Nestlé investiu em exames de DNA para fazer comida personalizada, depois ela investiu em speakers para que você peça receitas, para que você peça comida também, faça compras com o cômodo de voz. E aí, os economistas que olham o mundo sem ser da economia da inteligência artificial não entenderam como produzir comida baseada em DNA, como produzir comida baseada, como colocar um speaker dentro da casa das pessoas. só que ela está evoluindo nessa nova economia. E aí, uma inovação traz outros desafios. Você faz a compra por comando de voz, quem te leva? Um carro de inteligência artificial que leva no melhor horário para você. E aí, ele já está levando isso no mundo para você poder fazer a compra, porque fazer compra é algo muito do passado. Você tira do carrinho, coloca no carrinho, depois esvazia o carrinho em casa e assim vai. E aí, uma grande empresa que criou o Airbag, a Centenária, agora também percebeu que em 62 cidades, quem está realmente, tem medo, as pessoas têm medo de atravessar a rua quando o carro é autônomo. E aí, ela está criando olhinhos de inteligência artificial fofinho para te ajudar a atravessar a rua. Então, meus amigos, vocês como não conseguem entender que uma empresa que criou o Airbag lá atrás agora está criando olhinhos fofinhos de inteligência artificial, então, espero que vocês tenham sentido dinossauros apavorados, os dinossauros, todo mundo está se sentindo um pouquinho de dinossauro apavorado, que é tudo tão novo que não está dando tempo de a gente se movimentar nessa nova era. E além disso, que vocês fiquem incomodados com a Geoconda, que agora a inovação é empírica, são o Saiu B2C, Saiu B2B, é entre-ruma e ti-ruma, novos valores, e uma nova competição, quem é realmente o nosso competidor nessa nova era. E, para a gente finalizar, e eu voltar a minha palavra para o meu amigo gerente, eu concluo aqui com a primeira programadora do mundo, uma mulher, a senhora Ada Lovelace, ela criou o seu programa de computação entre 1842 e 1843. Só que naquela época não existia o nome de programa de computação, então ela apelidou de poesia matemática, porque ela era formada em letras, ciências humanas, e também formada em matemática, ciências exatas, que é o que a gente considera a formação ideal para o século XXI. E, além disso, ela tinha resiliência, ficar dois anos trabalhando em algo que nem tinha nome. Então, Jean, espero que todos nós estejamos como ela quando acabou o seu primeiro programa de computação da humanidade. Ela disse, estou, encantador, estado de confusão. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho e volto para vocês aí. Gil, muito obrigado. Acho que insights maravilhosos aqui, incríveis. Eu estou dizendo aqui, isso aqui não é para ver a mente, é para explodir a mente do pessoal, mas fica aí que já já a gente chama você de novo. E agora eu queria convidar a Marcela Vair, diretora de dados, automação e inteligência artificial da IBM Brasil, para algumas considerações. Bem-vinda, Marcela. Olá, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje, um grande desafio falar depois do Gil, depois de tudo isso que ele mostrou para a gente. Mas eu queria tentar fazer um gancho aqui entre o que ele falou, lembrando que inteligência artificial é algo que já existe há mais de 50 anos, que vem sendo estudado há mais de 50 anos, e ao mesmo tempo é algo que vai explodir, já está explodindo. O futuro nosso, o futuro próximo vai ser totalmente diferente do que a gente vive hoje, nos mais diversos aspectos do nosso dia a dia. Agora eu queria trazer um pouco aqui para a nossa realidade das empresas, de quem está assistindo a gente aqui, com quem a gente trabalha no dia a dia, e eu queria compartilhar alguns dados com vocês. Primeiro, pensando aí num curtíssimo prazo, eu tenho dois dados do IDC aqui, uma pesquisa do IDC sobre o uso de inteligência artificial, que mostra que até 2024, as empresas que já usam inteligência artificial de alguma forma, vão responder até 50% mais rápido do que os seus concorrentes, porque elas estão olhando tudo. Vocês viram milhares de exemplos disso aqui também. E um outro ponto é que até 2025, essas empresas vão ser 100% mais produtivas. Agora, às vezes a gente olha os exemplos aqui e pensa assim, não, mas isso é uma coisa, o Brasil está atrasado, a gente está muito defasado, algumas áreas, isso é para algumas áreas que envolvem muito tecnologia, para outras nem tanto, o meu dia a dia, será que vai ser impactado por isso? Será que isso é uma realidade que está próxima de mim? E a resposta é que sim. E aí eu trouxe uns dados também de uma pesquisa que a IBM fez e divulgou, ela fez com clientes no mundo inteiro, e com dados da América Latina e no Brasil também, chama AI Adoption Index, ela divulgou os resultados dessa pesquisa no final de maio, e para a nossa surpresa, eu apesar de trabalhar com isso, eu não me apresentei no começo, mas eu sou responsável por dados e inteligência artificial aqui na IBM Brasil, mas para a minha surpresa, essa pesquisa mostrou, pesquisa de junho, ou seja, ela foi feita, vai com resultados até o início desse ano, e ela mostrou que mais de 40% das empresas no Brasil já estão usando inteligência artificial em alguma das suas áreas, em alguns dos seus projetos, não são coisas futuras, já está em uso no dia a dia, às vezes isso não fica tão claro, porque a gente associa muito inteligência artificial a um robô, a uma máquina inteligente, mas muitas vezes você já está de alguma forma usando uma aplicação, um aplicativo que tem inteligência artificial por trás, sem perceber, então 40% já está utilizando, se eu olho para os números, ele comentou um pouco do Watson, acho que a maioria de vocês conhece o Watson da IBM, que é a nossa aplicação, a nossa API de inteligência artificial, e realmente o crescimento, principalmente, assim que chegou a pandemia e realmente acelerou a digitalização das empresas, foi realmente exponencial, isso a gente enxerga aqui no dia a dia, mas como é que esses 40%, por onde estão indo esses 40%, quais são os principais casos de uso? Essa pesquisa mostrou que das empresas que estão adotando, que já adotaram inteligência artificial, 37% está usando inteligência artificial para melhorar o atendimento ao cliente e ao atendimento aos seus colaboradores, mas logo em seguida, 35% já está utilizando a inteligência artificial para automatizar e melhorar os seus processos, porque uma coisa fala com a outra, você está dando um atendimento melhor ao cliente, um atendimento através de inteligência artificial, se você tiver o seu back office e os seus processos também automatizados, o que a gente chama de hiperautomação, e potencializados com inteligência artificial por trás, você acaba sendo uma empresa que tem um atendimento muito mais ágil, uma operação muito melhor e responde muito mais rápido ao mercado. Então, sei que a pesquisa do IDC e o que a gente viu na prática, na realidade aqui no mercado brasileiro, fala muito com isso. Hoje a gente não vai abordar muito o tema de segurança, mas o terceiro, só como curiosidade aqui, o terceiro tipo de uso, o primeiro é para atendimento ao cliente, o segundo é para automatização de processos e o terceiro é para segurança, porque a gente sabe também que toda essa transformação digital digitalização das empresas também trouxe um desafio dessas empresas estarem preparadas em termos de segurança para ataques cibernéticos também. Então, são esses alguns pontos que eu queria compartilhar aqui com vocês, e eu acho que ao longo do evento de hoje a gente vai ver outros exemplos práticos de como as empresas estão adotando inteligência artificial no Brasil, hoje. Sem dúvida, Marcela, muito obrigado para os ensaios também, fica aí, já já você volta aqui no nosso painel e eu queria convidar aqui o Frank Mayland, Frank é sócio-líder de tecnologia, transformação digital e inovação da KPMG no Brasil, na América do Sul, para suas considerações. Bem-vindo, Frank. Obrigado, Jean, é sempre um prazer estar aqui no evento, com os colegas, com os amigos, além de tudo, Marcelo, Gil, excelente apresentação, Gil, é sempre muito inspirador a gente ter esse olhar para o futuro. Isso instiga bastante a nossa criatividade, instiga bastante também os nossos sonhos, como que a gente quer ver as nossas empresas e mesmo a nossa vida pessoal se transformando com todas essas tecnologias que estão chegando de uma maneira cada vez mais rápida. Dá um pouco aquela sensação de ansiedade, um pouco daquela sensação de que a gente não está acompanhando tudo o que está acontecendo quando o Gil traz todo esse espectro enorme de tecnologias que estão sendo desenvolvidas, mas certamente, com um pouco de organização, priorização, a gente vai colocando isso dentro do dia a dia das empresas e da vida cotidiana das pessoas. Eu gostei bastante da forma como a Marcela colocou, ela organizou um pouco aqui o conteúdo nos três pilares, eu vou procurar aprofundar isso um pouco mais, dando continuidade aqui ao que a Marcela tem nos dito. Do ponto de vista da KPMG, um dos principais pontos onde a gente procura apoiar os nossos clientes é como fazer o uso dessas tecnologias, é como colocar isso no contexto de negócio. E talvez por conta da nossa especialização tanto em segmentos e setores de economia, no agro, no financial services, na indústria financeira de maneira geral, nas seguradoras, essa experiência de conhecer os processos, conhecer as regulamentações e também conhecer os riscos associados a cada uma das atividades que estão dentro dos processos, nos permite avaliar essas tecnologias que estão disponíveis e verificar quais são as tecnologias mais adequadas para inserir essa hiperautomação no contexto da operação dos nossos clientes. E a Marcela falou muito bem, olhando para o back-office, sem dúvida, buscando eficiência, buscando redução de risco operacional, mas também olhando para o front-office e no front-office buscando uma relação mais tranquila com os clientes, uma relação mais fluida, onde o cliente se sinta compreendido, se sinta atendido, se sinta conhecido. É muito importante conhecer as prioridades e os gostos do cliente para atendê-lo de maneira mais adequada. Então, a hiperautomação nos permite acelerar bastante isso. Evidentemente, a empresa precisa ser preparada para essa nova realidade. A área de TI, principalmente, precisa ser capacitada. O desenvolvimento de um centro de excelência em hiperautomação é fundamental para que a área de tecnologia possa inserir essas novas tecnologias no contexto da operação da empresa e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de administrar a segurança dessas novas tecnologias e também os eventuais problemas ou situações que podem ocorrer no dia a dia. Então, essa participação muito próxima da área de TI e área de negócio é fundamental e é um pouco disso que nós temos trabalhado aqui na KPMG, identificando essas oportunidades de negócio no BEC, no MIDA, no front office, trabalhando com grandes provedores de tecnologia como a IBM aqui no nosso evento, mas também olhando um pouco o contexto das startups. Hoje, a gente percebe que muita dessa inovação está sendo produzida pelas startups. Então, já que a PMG desenvolveu um braço junto com as startups, se chama LIP, onde, a partir desse nosso braço de inovação com startups, a gente procura agregar o melhor dos dois mundos, o melhor das grandes provedores de tecnologia junto com o melhor das startups, identificando aquela solução que é mais adequada para o cliente naquela situação específica e também procurando organizar toda a governança desse ambiente que se torna cada vez mais complexo. Então, Jean, uma breve introdução para a gente esquentar os motores aqui dos nossos debates. Legal, Frank, obrigado pela introdução ao tema. Dá para a gente ficar mais uma hora aqui falando sobre isso, eu te agradeço e com isso eu tenho a honra aqui de convidar o Washington Franca, CIO do grupo Edson Queiroz, para compartilhar com a gente um pouco da sua história e dos desafios da automação do grupo Edson Queiroz. bem-vindo, Washington. Obrigado, Jean. Agradeço também à KPMG pelo convite, é um prazer estar aqui. Depois da palestra do Gil, a aula do Gil, realmente estou me sentindo um dinossauro desesperado. Mas vamos lá. Bom, atualmente estou como CIO do grupo Edson Queiroz, o grupo Edson Queiroz é um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, que completa 70 anos esse ano. Somos um grupo de capital fechado e de controle familiar, com gestão totalmente profissional. Hoje o grupo atua em seis segmentos de indústria, então energia com GLP através da marca Nacional Gás, eletrodomésticos com Small Tech, alimentos e bebida com Minalba, comunicação, nós temos aqui duas afiliadas da Rede Globo, rádio, TV, jornal, que já está digital também, através da marca Sistema Verdes e Mares. E outros negócios que são, que tem menos representação no mercado. Bom, no último ano nós tivemos aí um faturamento superior a 8 bilhões, somos mais de cerca de, acima de 10 mil colaboradores, que compõem o grupo e hoje a gente atua em todas as regiões do Brasil, tem uma capitalidade bastante extensa. Bom, o foco em inovação, a atual gestão do grupo está muito atenta às melhores práticas e às novas iniciativas tecnológicas. Sempre considerando o desenvolvimento de produtos, serviços que possam representar oportunidades e sinergia com os nossos negócios. Essa estratégia está muito em linha em formato com a nossa governança mais ágil, que permite que os nossos negócios possam ter respostas mais eficientes e mais adequadas às demandas do mercado, quando é devida velocidade. é sempre desafiador. Um país como o nosso, com todas as suas particularidades, é sempre desafiador trazer essas transformações. Então, toda estratégia envolve um trabalho de mudança cultural muito forte, então a gente tem trabalhado muito nisso, focado nas pessoas. Eu, como profissional de TI, a gente sabe que a mudança do analógico digital está muito mais centrada nas mudanças de atitude e é um trabalho intenso para renovar essa mentalidade, essa força produtiva é um dos grandes desafios. E a gente entende que a necessidade de ter uma trilha de aculturamento para que esses colaboradores possam ter essa compreensão sobre essa mudança digital e as soluções que vão ser oferecidas por eles mesmos. Então, é muito importante. em 2019, por exemplo, a gente atenta essas transformações ocasionadas pela tecnologia e o uso de diversos setores da sociedade, especialmente o crescimento da automação de processo e da computação cognitiva. Nós começamos o nosso primeiro projeto aqui, bastante desafiador, que promoveu através de estudos e iniciativas o sentido de trazer oportunidades. E aí nós fizemos um projeto bem robusto e que trouxe para a gente um backlog enorme de aprendizado. Então, a gente hoje tem um processo de automação com inteligência artificial para tratamento de contratos. Isso ajuda de sobremaneia o nosso departamento jurídico, trazendo ganhos bem significativos de celeridade, de gastar energia naquilo que efetivamente o ser humano precisa, aquilo que é repetitivo, aquilo que a gente pudesse já de alguma forma evitar, a gente conseguiu e o próprio sistema vai aprendendo, vai evoluindo, é bem bacana. Também a gente fez um estudo de viabilidade e buscamos automatizar processo, principalmente numa organização como a nossa, onde você tem vários negócios, você tem uma road que faz uma série de service, e isso necessariamente trabalhos semelhantes, mas de certa forma com cunho diferente para o negócio, permitia que você tivesse energia com o processo de automação. Então, a gente também buscou isso e trouxe uma grande evolução. Então, eu vejo a automação como um processo extremamente importante, que faz parte da agenda, a transformação hoje não é discutida, ela tem que ser aplicada. Então, a gente vê estudos relacionados, isso faz muito como a gente pensar nos próximos anos. Quando a gente vê a palestra do Gil, a gente fica realmente assustado. A gente sabe que isso tudo de fato está muito próximo e ao mesmo tempo muito distante. Então, são coisas que vão acontecer quanto menos os esperados. Então, por isso, quanto mais cedo tivemos foco nessa adoção de inteligência artificial, a gente tira proveito disso, fazer com que a gente possa trazer oportunidade de crescimento de mercado para os nossos negócios, aproximar essa interação com os nossos clientes, fazer com que a experiência dos nossos clientes possa trazer benefício para eles, isso traz para a gente uma grande alavanca de negócio. então, eu posso citar como exemplo adotado, por exemplo, no interesse artificial, acho que a Marcela já mencionou, mas sim, atendimento de cliente, isso, quem, de alguma forma, ainda está pensando, já está perdendo a passagem do bonde, o atendimento de cliente, você tem muita facilidade, muitas vantagens em você automatizar, você tem a melhor experiência de quem está interagindo com você, você acelera o processo e você traz uma diminuição grande no ciclo de negócio. Então, bons resultados, fidelizando e tudo mais, essa rápida adoção faz com que a gente tenha grandes oportunidades. eu estou aqui ansioso para esse debate, bastante motivado, não posso dizer que a palestra do Gil é desafiadora e, no mesmo tempo, assustadora, para o Frank, que está envolvido com isso de forma bastante intrínseca, talvez seja mais fácil assimilar, mas para nós, que estamos aqui nos negócios, é difícil muitas vezes você tangibilizar isso de forma um país de terceiro mundo, com todos os desafios culturais e econômicos que nós temos, como que vamos receber essas transformações. Mas é isso, Jean, eu agradeço e espero poder contribuir com um pouquinho da experiência que a gente tem vivido aqui. muito obrigado e acho que depois a gente ia ser a palestra do Gil, acho que a gente tem que recorrer a Sócrates, eu fiquei pensando aqui ao filósofo grego e dizer que tudo que sei é que nada sei e também aquele pensador o Alvin da importância de aprender, desaprender e reaprender. Então, obviamente, muitos insights aqui para a gente trazer para o nosso debate e agora a gente começa um momento muito especial do nosso evento de hoje, onde eu convido a todos para voltarem aqui para a telinha para a gente montar um painel e para me ajudar a moderar esse painel, eu também tenho uma convidada aqui muito especial. Hoje, temos o enorme prazer de receber em nosso evento a robômanoidpepper. Pepper, seja muito bem-vinda. Eu vou repetir a pergunta aqui. Boa tarde, Jean. Boa tarde a todas e todos. O prazer é todo meu de estar em um evento tão incrível. Pepper, aqui na KPMG nós temos o Kipper, um assistente virtual criado pela nossa equipe de sistemas que dá suporte aos nossos colaboradores para muitos assuntos da firma. Eu quero conhecer o Kipper. Pode deixar, eu vou apresentar vocês. muito bem. Pepper, gostaria de convidá-la para iniciar com a primeira pergunta de nosso painel. Eu queria aproveitar a oportunidade e fazer uma pergunta aos especialistas. Andam dizendo por aí que nós, robôs, estamos retirando empregos dos humanos. é verdade? Opa, quem se arrisca? É, talvez eu possa começar aqui com uma primeira resposta e depois os colegas evidentemente fiquem à vontade de complementar. Mas, Pepper, eu não tenho esse receio, não. Você sabe que cada vez que a gente discute sobre tecnologia e são várias ondas que a gente tem vivido ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos, essa dúvida sempre surge. Será que essa nova tecnologia vai acabar com os empregos das pessoas? E o que a gente tem visto é que não. A gente já passou por diversas ondas de automação, de informatização e os empregos continuam disponíveis. E, pelo contrário, vocês viram, inclusive, na própria palestra do Gil, uma demanda por profissionais é crescente. Em alguns mercados a gente tem uma completa escassez de profissionais. E aqui no Brasil, os profissionais aqui com conhecimento de tecnologia também estão numa grande escassez. É um dos grandes desafios das empresas quando a gente olha para os próximos 3 a 5 anos. Então, eu acho que não. Eu acho que, novamente, o que está acontecendo é uma readequação dos empregos, uma remodelação, onde a gente para de usar ou deixa de usar as pessoas naquelas atividades transacionais, repetitivas, e vamos reorganizar para que elas participem e trabalhem mais em atividades analíticas, onde, de fato, é até muito mais interessante do ponto de vista profissional. Então, eu acho que é mais uma mudança de perfil e não uma ameaça aos empregos. Obrigado, Frank. Posso comentar, Gê? Por favor, Wastel. Eu comentaria o seguinte, engana-se quem pensa que a gestão artificial é simples substituição de mão de obra. Acho que, além disso, a gente está perdendo a oportunidade de pensar e fazer as coisas de forma bastante inovadora. Agora, sim, eu acho que existirá uma transição de posições de trabalho. Os trabalhos que hoje eventualmente existem, que possam ser automatizados, eles deverão deixar de existir e serão substituídos por... Os seres humanos se adaptarão a outras necessidades que a dinâmica vai impor. Então, eu penso que a inteligência artificial vai gerar novas profissões, vai gerar novos desafios para nós, seres humanos, a curto prazo. E, a longo prazo, fica até ainda mais desafiador, talvez o Gil possa dizer, como mensurar isso. Mas, a curto prazo, eu acho que é uma transição relativamente consciente e faz todo sentido. Obrigado, Washington. Gil, quer complementar? Claro, obrigado pelo gancho e Washington. Na verdade, é assim, há 15 anos atrás, uma das universidades do complexo de Oxford disseram que 70% dos empregos não existiriam mais agora nesses dias que a gente vive. E no ano passado, eles refizeram essa pesquisa e o que está acontecendo é que apenas 11% dos empregos realmente estão sendo ceifados e todos os outros estão sendo refeitos com novas habilidades. E esses 11%, é importante a gente revelar eles que, assim, todo trabalho é nobre, mas nem todo trabalho cabe no século XXI. Limpar atrás de uma privada em tempos de Covid é uma porção muito nobre, mas de muito risco. Então, nós já temos máquinas, robôs, que podem fazer isso melhor que o ser humano. O nosso desafio é ajudar essas pessoas nessa transição. E, de acordo com dados de bancos centrais, da Aliança de Bancos Centrais, de Banco Mundial, nós temos hoje 69 milhões de empregos abertos de mais de cinco dígitos, por exemplo, jornalismo e ciência de dados, medicina e ciência de dados, economia e ciência de dados. Aqui no Brasil se fala de 60 mil vagas abertas para cientistas de dados, entre um milhão e meio e dois milhões de vagas para a área de tecnologia de alto impacto. Então, estamos numa transição. Só que agora o conceito é como ajudar essas pessoas que não tiveram uma educação que mudou tão rápido. Antes era geracional. Mas, eu sou um otimista racional, acredito não só na mão do mercado, mas numa mão invisível que nos ajuda. Legal. Marcela, ponto de vista da IBM, como você vê isso? Eu acho que a gente tende, às vezes, até essa pergunta, às vezes, fala, está tirando o emprego e a gente não para para olhar no que essa tecnologia está trazendo de bom e está fazendo de coisas que há pouco tempo atrás, o primeiro é a própria, como funcionou a economia nos últimos meses, aí mesmo com pandemia, uma explicação de como que a tecnologia ajuda. A gente tem casos aí, a gente teve um caso, por exemplo, na CVS dos Estados Unidos, que em dois, três dias, eles conseguiram montar toda uma infraestrutura de atendimento e agendamento para vacina. Jamais, você nunca ia criar um call center do zero para atender toda a população dos Estados Unidos de um tempo para o outro. A gente tem tecnologia de robôs e inteligência artificial sendo utilizadas, por exemplo, ele falou da parte de limpar um banheiro, mas também numa plataforma de petróleo, de trabalhos que têm um risco enorme para o ser humano e quando você automatiza e substitui por alguma tecnologia e você não precisa pôr em risco as nossas vidas também. Então, tem muita coisa boa sendo feita, mesmo quando é feita uma substituição do trabalho humano que nem sempre é um trabalho nobre. São trabalhos que realmente a gente gostaria de substituir por uma máquina para que aquela pessoa tenha um trabalho mais digno e tenha um trabalho também que agregue mais valor e que traga mais satisfação e produtividade para ela e para a empresa em que ela está. Obrigada, Marcela. Vou fazer uma pergunta para o Washington. O Washington, inteligência artificial impacta a cultura da empresa? A gente falou muito aqui de tecnologia mas no final do dia a gente volta a pessoas. Então, eu queria que você abordasse esse aspecto da cultura. Eu creio que a cultura tem que estar voltada para essa transformação e eu creio que é necessário. Mas o avanço tecnológico está tornando cada dia mais imprecidível para o nosso processo como executivos, como negócios, como empresas, como companhia e o foco é forte em inteligência artificial. acho que como a gente tem visto essa transformação ela traz inúmeros ganhos que a gente consegue mensurar de forma bem fácil. Então, deve ser adotado isso com muita frequência e nos próximos anos isso deve se alastrar rapidamente. Então, eu acho que um dos grandes erros quando as companhias pensam que acham que isso é apenas a área de TI que deve estar à frente. Eu acho que TI deve ser o grande suporte, o catalisador. Eu acho que o negócio tem que ser o grande sponsor, tem que ser quem puxe porque é ele que vai ganhar o grande benefício. Então, eu penso que as empresas erram quando acham que isso é um projeto de tecnologia. Eu sou da tecnologia, então, eu digo isso com muita tranquilidade sobre o aspecto e a minha experiência. Eu acho que isso não é um projeto de TI. Então, quando, na verdade, eu preciso que antes crie-se uma cultura de forma bastante... Porque a transformação há, como a gente disse, se nós não prepararmos as pessoas... Nós estamos em um país de terceiro mundo que tem série de gaps, então, essas transformações, nós teremos aqui uma avalanche de pessoas que não estão qualificadas. E como é que nós vamos fazer isso? Se a gente não começar a tratar isso de forma bastante ágil, a tecnologia não vai esperar. Então, nós teremos aí algumas dificuldades, mas eu acho que o ecossistema tem que estar todo voltado, então, a gente tem que incluir. Para mim, o aculturamento é muito importante, porque senão a gente não tem sucesso com o avanço de automação, dessa hiperconexão, dessa transformação toda. Obrigado, Oxiton. Gil, você falou ali do metaverso, mostrou a prefeitura da Coreia, e com esses universos virtuais, a possibilidade de geração de novos negócios nesse novo universo, como que as empresas devem se preparar para se beneficiar dessa nova onda, que na verdade é um tsunami que vem por aí? Na verdade, agora já é uma grande experimentação, você vê uma indústria automobilística lançando a sua ilha sobre mobilidade em um lugar em que as pessoas não usam carros, então ela está falando do futuro da mobilidade e ela fala assim, eu não sou mais uma empresa da indústria automobilística, eu sou da indústria de conexão urbana e intergaláctica, e aí entra no metaverso, você tem a indústria de moda falando muito bem com isso, mas eu acho que o ponto principal, só numa das redes de metaverso, que é a Zepeto, já são 200 milhões de usuários da geração Z, que é a geração da década de 90 para cá, então as empresas para manter talentos, para se conectar com essa nova geração, vai ter que fazer eventos como o nosso híbrido aqui, e também ora como a revista Time, que ela refez eventos lá dentro do metaverso, eu sei que para nós aqui que estamos no meio século, às vezes é complexo olhar aquilo, é um pouco da releitura antiga ali do Second Life, só que agora o Second Life ele não tinha, ele não dava preparado tecnologicamente, agora com o 5G vai ser uma explosão, e já está acontecendo, então é uma experimentação, ninguém tem, está todo mundo mais com dúvidas do que resposta, mas eu acho que a gente tem que estudar isso, observar, tirar nossas conclusões, pelo menos, de para onde vamos para esse lugar. Aí fica a pergunta, se você não tem ainda um avatar, como será seu avatar? Igual a você? Mais alto? Ou com mais cabelo? Ou sei lá? O Frank, ele falou para a gente agora aqui, Frank. Eu senti que foi uma alfinetada para nós aqui, os capilares aqui. Não, porque assim, por exemplo, eu não sou baixinho nessa novela, eu sou prejudicado verticalmente, então vou ter um pouquinho mais de altura, mas aí eu fico pensando, mas eu não posso ser um ser alado? Então, é um mundo maluco. Não, perfeito. Pepe, esse espaço também é seu. Você gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu gostaria de saber como a KPMG vem suportando seus clientes nesta jornada da hiperautomação e geração de valor para seus clientes via robotização de processos? Ô, Frank, eu acho que é para vocês. Eu acho que sim, viu, Jean? Mas eu vou responder aqui a Peter, viu, e também a toda a nossa audiência. Eu acho que a KPMG, ela tem se posicionado junto aos clientes e primeiramente para definir em conjunto uma estratégia de inovação, que permeasse toda a corporação, que permeasse todas as hierarquias da corporação. Eu acho que esse tipo de direcionamento estratégico vindo do topo é muito importante para engajar todas as camadas aqui intermediárias nos projetos que sairão dessa definição estratégica, né? A hiperautomação, o uso de inteligência artificial, inteligência cognitiva, o process mining, todas essas tecnologias que estão hoje oferecidas e são acessíveis às empresas, elas têm que estar dentro de um guarda-chuva estratégico, porque senão elas se tornam pilotos isolados aqui e ali e muitas vezes elas não se desenvolvem, elas não entregam o resultado para a área de negócio que é esperado a partir de um investimento que muitas vezes não é baixo, mas que se tenham um bom retorno desse investimento é preciso que seja feito de maneira coordenada. Então a gente falou agora há pouco de cultura da inovação, eu acho que esse é um dos principais pontos, porque quando você começa com uma nova tecnologia dentro da empresa e robotização, principalmente por esse estigma que carrega de ser um ceifador de empregos, muitas vezes isso traz uma reação das pessoas, às vezes até as pessoas reagem a colaborar com o projeto. Então você colocar isso dentro de um programa cultural de inovação onde as pessoas conheçam o benefício da tecnologia, se sintam seguras que a corporação vai remanejar as pessoas, vai readequar a forma de trabalho, é muito importante para que a gente tenha esse desenvolvimento. Então, o que a KPMG tem feito junto aos clientes é criar essa conscientização, desenvolver a estratégia, elencar as melhores tecnologias para cada problema de negócio, identificar o parceiro correto para fazer a implementação dessa tecnologia e principalmente acompanhar a entrega desses resultados para as áreas de negócio, dando bastante transparência, cuidando de todo o aspecto de segurança e também de atendimento a regulamentações e deixando um ambiente de governança que seja propício ao crescimento e ao desenvolvimento. Então, de maneira geral, é assim que a KPMG tem atuado. Legal, Frank. Obrigado. Pessoal, fazer uma pergunta para todos. Acabando de sair da COP26, o tema ESG, ele nunca esteve tão relevante e ganhou tanta repercussão. como vocês veem que esses indicadores e práticas ESG podem ser beneficiadas a partir de automação de processos de negócios nas corporações? Quem gostaria de começar? Posso dar um exemplo aqui de uso de automação e inteligência artificial, IoT, internet das coisas, tudo interligado. A gente tem uma solução que a gente lançou recentemente que chama Intelligent Weather Solution e ela consegue atrelar dados sobre o meio ambiente, sobre o clima, que a gente sabe que afeta os mais diversos aspectos da nossa vida e do dia a dia das nossas empresas e tornando essas empresas mais sustentáveis, mais produtivas e mais inteligentes, casando essas informações de tempo. Vou dar alguns exemplos aqui. Uma empresa de utilities, por exemplo, para poder casar isso com imagens de árvores, por exemplo, e poder trabalhar poda de árvore antes de um temporal e evitar cortes de energia e a gente sabe que traz um transtorno enorme para as empresas e para o nosso dia a dia como cidadão também. Ou então você, através de informações do tempo, conseguir otimizar, por exemplo, a temperatura dos refrigeradores dentro de um supermercado. Você não vai desperdiçar energia nem consumir energia em excesso, contribuindo também para os seus indicadores. ou então na parte de logística também. A gente sabe como que aqui no nosso país eu estou dando exemplos mais de chuvas, mas no continente norte a questão de neve, por exemplo, podem afetar a logística e o transporte de mercadorias também. Então você ter uma solução que amarra processo, internet das coisas e inteligência artificial sobre informações do tempo, por exemplo, do clima, consegue melhorar não só o meu dia a dia, a minha operação, mas também trazer impacto para os meus indicadores de ESG. Obrigada, Marcelo. Washington, tem alguma... Quer contribuir? Sim, eu falaria de forma conceitual e aí depois o Gil pode com certeza me aterrissar. Mas assim, eu quando vejo o ESG em práticas de sustentabilidade, muito voltada... Hoje já faz parte das agendas cooperativas, e aí eu penso que, por exemplo, tecnologia é a letra que falta na sigla, sabe? Então assim, muito se fala, mas a gente se considera, a gente entende importante, mas engraçado, ficou fora. Então, para mim, é a letra que falta. E é importante a gente lembrar que quando você adota tecnologia, você... Muitas vezes, você está fazendo um trabalho mais limpo, você está ajudando o meio ambiente de forma muito mais direta. Então, automação de processos, essas inteligências... Então, em outras palavras, o que eu entendo é que as empresas precisam encontrar o equilíbrio, para ser ecologicamente correta, mas é que são suas atividades usando a tecnologia. Então, eu acho que, nesse sentido, a tecnologia, sem dúvida, será aliada, poderosa. Certo? E a gente já vem colaborando, com tudo o que se fala hoje em meio ambiente, sem o uso da tecnologia, não só para você fazer imagens, mas assim, quando você olha para o back office, por exemplo, que é um processo de grande oportunidade de automação, por exemplo, você diminui uma série de questões ali que você geraria lixo, e que você deixa de trabalhar com aquilo ali. Então, assim, a digitalização das empresas é um grande exemplo. Digitalização das empresas, eu encerro, e aí o Gil, por favor, Gil, eu estou aqui abismado, ainda me sentindo um dinossauro desesperado, está certo? Mas feliz de estar tendo a oportunidade de ter esses insights. Realmente, para mim, está sendo um presente de Natal, estar aqui com você, discutindo isso, quanto isso está me deixando bastante motivado para saber que a gente ainda tem muito o que fazer, que a gente vai poder transformar muito e fazer bastante gols aí para os nossos empregadores. Não, Washington, a gente vai voltar a falar de B-Office com certeza, mas Gil, o Washington de novo deixou a bola quicando para você. Obrigado, Washington, o presente é nosso aqui, uma honra com vocês. eu acho que o SG ele ainda está muito no conceitual, está muito naquele conceito de se debater sobre o que vai acontecer, mas vamos pegar um exemplo prático aqui, se você colocar na nuvem nas duas fazendas ali de servidores da IBM aqui no interior de São Paulo, se sabe, não é só a rapidez, é quanto ao impacto social, ambiental, quanto ao impacto de sustentabilidade de negócios. eu daria um passo um pouquinho antes do SG, eu acho que ainda a gente tem que falar sobre dados, sobre data lake, porque aonde você olha nas empresas tem tantos números, mas está faltando automação para entender aqueles números, e aí, não é porque eu estou aqui a convite da KPMG, aí você tem uma KPMG que vai te ajudar a olhar aqueles números, eu acho que as empresas brasileiras, elas estão com muitos dados lá dentro, mas assim, virou um bando de dados, precisa organizar para falar por que colocar nos servidores da IBM, qual vai ser nosso ganho financeiro, nosso ganho de energia, eu acho que a gente tem que dar esse passo antes de começar o SG, mais, digamos assim, que ninguém está a correr, o processo começou agora, está todo mundo tateando. Legal, obrigado, Gil. Frank, você quer complementar? Vou sim, Jean, e talvez eu vou estender um pouco o raciocínio do Gil, a gente falou bastante de SG aqui nos comentários anteriores, explorando o S ali, eu vou explorar um pouco o G de governança, eu acho que uma grande preocupação na governança das companhias é a transparência, para saber se a gente tem exatidão dos números, se a gente está tomando decisões com base em dados, nesse sentido, à medida que a gente vai implementando a hiperautomação, a gente vai removendo a eventual interferência manual, dentro da consolidação dos números, imaginem quantas planilhas Excel, todas as empresas manipulam, as áreas de contabilidade, financeiro, RH, tem muita manipulação ainda de dados que se dá por meio de planilhas eletrônicas, à medida que a gente vai robotizando, que a gente vai automatizando todos esses fluxos de processos, a gente vai tirando a possibilidade de um erro, sempre que isso é feito por pessoas, a gente está sujeito ao erro, ou mesmo a fraudes, então à medida que a gente vai tornando esses processos mais automatizados e a inteligência artificial acompanhando e monitorando o status da execução desses processos, a gente traz muito mais segurança para a empresa, a gente traz uma governança muito mais robusta, então eu acho que contribui bastante nesse sentido também, além do que já foi dito aqui pelos colegas. Legal, Frank. Washington, talvez eu vou pegar o gancho nesse ponto do Frank, e te perguntar aqui como que você vê áreas que não são tradicionalmente suportadas por tecnologia, a gente poderia falar aqui a partir do departamento jurídico, procurement, compras, entre outras, como que elas podem contar com essa aplicação de inteligência artificial para acelerar os seus processos de interpretação de dados, tomada de decisão, como que você vê isso? Eu acho que posso usar o exemplo das duas áreas que você colocou, a área jurídica e a área de suprimentos. Nós fizemos um projeto com a KPMG que trouxe para a gente inúmeros benefícios com inteligência cognitiva. Então, os processos de contratação, um grupo do tamanho do nosso, o volume é bem grande, bem extenso, sobrecarregava o departamento jurídico para poder tratar os contratos. Então, uma vez que a gente conseguiu permitir que a inteligência entendesse as regras e cláusulas de contrato que eram defaults, isso evita com que muitas vezes eu chegue para o advogado um contrato que ele vai refutar na primeira leitura. Então, esse processo trouxe ganhos significativos no nosso caso, então, teve uma adoção muito pragmática. Está certo? Na parte de e-procure-me, você tem uma série de ações, você pode para atendentes virtuais que pode trazer benefícios sobremaneiras para o relacionamento com os seus vendors, então, para mim, apesar de não ser áreas de entrada, são áreas que trazem benefícios rapidamente, está certo? Porque são áreas menos burocráticas e aí você consegue trazer ganhos porque você está trabalhando com um nível de profissional que tem uma qualificação diferenciada, não é? Obrigado, Marcela, quer contribuir? Eu ia falar, a gente falou muito de automação, mas eu acho que um dos desafios aqui que a inteligência artificial ajuda a gente é no processamento de um grande volume de dados, que fala um pouco com o que o Washington falou, que é, na hora, por exemplo, na área de liga ou na área jurídica, ou na área de medicina, na área médica, a gente nunca vai conseguir, a nossa capacidade humana nunca vai conseguir processar ampliar o volume de dados criados sobre determinado assunto com a mesma capacidade que uma máquina. Ao mesmo tempo, quando eu consigo atrelar esse dado que eu dou na mão de um profissional capacitado para tomada de decisão, eu exponencializo aí a minha capacidade, a minha produtividade, a capacidade de decisão da minha empresa, que eu acho que traz só um último ponto que eu queria colocar aqui, que a gente falou, eu acho que o Frank falou um pouco disso também, a gente falou de cultura de empresa, mas a questão de aliar a tecnologia ao conhecimento do negócio é fundamental, fundamental. Então, não adianta eu ter uma tecnologia de aula, automatizar um processo se aquilo não fizer parte não só da cultura da empresa, mas se quem criou aquela solução não conhecer profundamente aquele domínio, não tiver aquele domínio de conhecimento, como é, por exemplo, o jurídico participar da criação de uma solução para o jurídico, alguém que faz o processo, que conhece bem daquele processo, por exemplo, de chão de fábrica, participar da automação do chão de fábrica e por aí vai. Esse casamento entre linha de negócios e tecnologia é fundamental, a tecnologia sozinha não vai resolver problema nenhum se a gente não souber onde é que a gente quer chegar e se a gente não tiver um conhecimento profundo da indústria. O Frank, talvez se eu pudesse ampliar um pouquinho mais e talvez responder aquela pergunta, por onde é melhor começar essa otimização de Bepovese? Olha, Jean, eu acho que a melhor forma é um pouco na linha do que a Marcela vinha dizendo, é ter uma boa conversa com os gestores das áreas de negócio. Eles são os profissionais que estão no dia a dia e que conhecem os grandes desafios que tem ali. E eu lembro exatamente como a gente conduziu essas conversas com as áreas de negócio, porque quando você está ali mapeando um processo, você vai conhecer o que a gente chama do caminho feliz do processo, vai no site do Banco Central, pega a taxa do dólar, entra no site da Prefeitura, emite a guia, esse é o caminho feliz. Mas e quando o site está fora do ar? E quando você não... O que você faz se aquele sistema... Então, essa experiência do que fazer nos casos de exceção está no dia a dia do profissional e ele sabe resolver o problema, ele não vai deixar a empresa parar. Ele fala, Frank, que se o site não tiver, eu uso a taxa do dólar do dia de ontem e depois eu faço um ajuste no dia de amanhã. Então, ele tem toda essa prática, esse dinamismo de como dar continuidade. Isso é essencial para que seja capturado pelas áreas de tecnologia e que isso se transforme em código. Essa experiência coletiva da área de negócio vai virar plataforma digital e ali na plataforma você vai codificar as situações de exceção para quando o robô não puder seguir em frente e ali você vai conseguir colocar essa experiência de anos e anos das pessoas codificada e evidentemente você tem que documentar isso porque você vai ter que manter isso atualizado ao longo do tempo. Então, Gia, eu não podia concordar mais do que a Marcela falou. Esse projeto conjunto de mãos dadas entre a área de negócio que será beneficiária da tecnologia junto com a área da tecnologia é a receita de sucesso e é assim que a gente tem feito com os nossos clientes. Legal, Frank. Obrigado. O Washington, Edson Queiroz já começou uma jornada de transformação muito relevante mas tem várias empresas, talvez algumas aqui que nos acompanham hoje que estão bem no início. Que dica você deixa para essas empresas que querem começar um processo de otimização de back-office? Eu acho que a gente falou de alguma forma isso já mas assim só para poder ser objetivo e aí eu pego o que o Frank disse que o Marcelo mencionou eu acho que não tem uma área para começar é a área onde você tem oportunidade e não necessariamente você precisa fazer isso de forma sequencial você pode fazer paralelo desde que você tenha braço e de que você tenha uma governança então você pode muito bem onde você tem o maior gargalo se a gente está falando em oportunidade de negócio crescimento onde que trava o meu processo onde que eu deixo de ser competitivo porque eu não sou veloz e isso o processo de inteligência eu acho que o RPA talvez seja a tecnologia mais simples e ela vai trazer algo de aceleração mas eu acho que a inteligência cognitiva e aí não é porque o Marcelo está aqui mas se a gente falar do Watson o que traz ele aprende ele vai aprendendo quando você quando ele devolve um contrato e nós eu falo o jurídico faz lá uma contestação ele aprende que aquilo lá não deveria passar por ele mais ou seja ele não vai encaminhar mais com aquele fato então ele aprende muito rápido isso traz um dinamismo muito bacana então o que eu recomendo eu recomendo o seguinte a gente tem muito quick wins não tente fazer o projeto perfeito faça o projeto feito melhor do que o perfeito é o feito e você com os objetivos e os ganhos que você terá com certeza você terá um apoio e um suporte para poder fazer toda a transformação eu acho que pense grande mas faça pequeno e aí você vai continuar como uma locomotiva firme e forte e levando um peso enorme mas levando no seu destino sem risco entende? eu peço isso excelência excelente eu acho um excelente insight ô Gil toda empresa precisa de uma estratégia de inteligência artificial? ô Gil peraí a gente não está disputando a frase mais dita está no mútuo desculpa toda empresa não precisa de uma estratégia de inteligência artificial mas precisa de uma estratégia de futuro e o futuro ele já chegou só está mal distribuído e passa pela inteligência artificial pela inteligência cognitiva eu vejo empresas aqui que estão implementando RPA automação e estão criando outros empregos com mais complexidade então a gente tem que eu acho que a maior barreira dessa nova era é o medo desse desemprego tecnológico que não é uma que não é uma verdade claro que existe um descompasso existe mas tem enfim inúmeras empresas aqui no Brasil que estão contratando outros profissionais que eram só aqueles que a função deles que era muito nobre era rodar a folha de pagamento dependendo de uma empresa precisa de muita gente mas se você der a oportunidade para isso ser feito pela automação e ajudar essa pessoa a ter outro trabalho vai ajudar muito a economia porque foi eu acho que a Marcela disse no começo o trabalho também passa por um reconhecimento não só financeiro o reconhecimento também intelectual eu acho que esse é o ponto então quem não tiver uma estratégia para a economia da inteligência artificial vai fazer parte da estratégia de alguém legal ó queria fazer uma pergunta para Pepper agora hein Pepper o que você tem em comum com o ser humano os meus olhos demoraram dois anos para ficarem com a alegria dos olhos humanos e aprendemos com eles a ter alto astral e empatia o áudio quer complementar Gil essa humanoide eu ajudei bem no começo não dela mas do Nau que é um pouquinho menorzinho que ela que está ali atrás esse olho demorou dois anos porque tinha que criar um olho onde ele não fosse assustador para os ocidentais nem para os orientais então ele até ficou um pouquinho com o olho daqui para ele ser um pouquinho assim do anime né japonês e também eu acho que fica uma coisa a pessoa que criou o termo inteligência artificial foi o Marvin Minsky né junto com o McCarthy e isso foi em 1952 em 1959 ele criou ele deram a primeira aula e quando perguntavam para ele assim professor para que tudo isso ele falava assim para a gente poder ser mais humano os melhores momentos é quando a gente está realmente o trabalho é importante é eu amo meu trabalho mas faz parte da vida também usar automação para nos dar mais tempo para poder conversar para pensar e quando a gente perguntava para Marvin Minsky professor qual é a inteligência artificial vai substituir a humana ele falava assim nunca porque a inteligência humana tem quatro faces a gente conhece uma mais ou menos a outra superficialmente e as outras duas a gente sabe que existem mas a gente não consegue compreender como ela funciona e aí ele falava vamos celebrar a única e verdadeira inteligência que é a inteligência humana e ainda mais quando a gente está aqui num grupo como o nosso aqui né Frank Marcela Washington né você já e a Pepper também eu acho que eu vou num professor que fala de inteligência artificial que ele fala assim nem tempos de inteligência artificial precisamos de inteligência coletiva humana onde diz nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos muito obrigado Gil pessoal muito feliz de estar aqui com vocês hoje sem dúvida nenhuma foi um encontro maravilhoso poderíamos ficar mais duas horas aqui falando a gente não ia chegar nem na na superfície desse tema né que é tão rico né mas a gente chegou ao final do nosso evento né queria agradecer a presença de todos que estiveram conosco aqui nessa tarde toda a nossa equipe que está ali no bastidor nos apoiando para que esse evento pudesse acontecer né foi um evento realmente enriquecedor a todos né então muito obrigado a toda a audiência todos que nos acompanharam também os speakers aqui Frank Meira Marcela Vair Washington Franco Gil e a Pepper né então obrigado pessoal obrigado pela participação de vocês obrigado obrigado a todos obrigado obrigado e Pepper por favor te convido para fazer o encerramento do nosso evento de hoje foi um enorme prazer estar aqui com esses palestrantes e audiências tão incríveis gostaria de desejar boas festas que o ano que se aproxima seja repleto de boas energias de saúde sucesso e prosperidade com hiperautomação e inteligência artificial adoro dançar essa música não 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?